Quem não se lembra da bela cabeleira verde pendurada na parede da casa da avó ou da tia? A samambaia, moda nos lares entre 1970 e 1990, volta com tudo para o posto de uma das plantas mais queridinhas, não só das donas de casa, mas dos paisagistas e designers de interiores também. Espécie nativa de matas, mas muito cultivada para dentro de casa, a samambaia é uma grande tendência nos projetos de decoração. Algumas são mais rústicas, outras mais sensíveis, mas todas dão um belo caimento e transformam qualquer cantinho. Confira a seguir mais informações sobre as samambaias. Os tipos de samambaias se diferem desde a sua coloração até o formato de seus galhos e folhas. Frondes é como são chamadas as folhas verdes e geralmente compostas das samambaias. É muito comum a utilização de variedades de samambaias também para se fazer um jardim vertical, pelo fato de que além delas serem lindas, a rega delas se combinam, e normalmente não é necessária muita poda. As espécies mais usadas de samambaias são Avenca, folhagens com verde claro, são bem delicadas, muito sensíveis e requerem um cuidado especial com a rega. Asplênio, folhagem grande e única, ela possui um brilho natural e compõe muito bem em vasos. Chifre de veado, com folhagem bem larga, se adapta muito bem em chachim ou tronco de árvores e suporta bem o clima mais seco. Mini samambaia, folhagem bem repolhuda e pequena. O verde desse tipo é bem clarinho, e é muito usado em vazinhos pequenos sob a mesa. Samambaia americana, é a mais comercializada entre todas. Dotada de folhas mais rígidas, densas, longas e retilínea, é o resultado de um trabalho genético de melhoramento. Samambaia argentina, é muito parecida com a americana, porém, tem folhas mais longas e ralas. Samambaia azul, suas folhas são grandes e um pouco crespas nas pontas, e tem um verde um pouco mais claro. Samambaia de metro, são recortadas e franjadas e suas frondes atingem mais de 2 metros de comprimento. Samambaia havaiana, é a espécie de samambaia que abriga o maior número de variedade de hortícolas. Samambaia jamaica, dotada de rizomas com aspecto de cera e textura de arame, finos, verdes com pelos escuros e rígidos, folhas na tonalidade verde esmeralda. Renda francesa, com folhagens menores, mais cheias e compactas, ela compõe muito bem em centro de mesa e em cachepô. Renda portuguesa, são pendentes e plumosas, sempre cultivadas em vasos ou bacias. Como cuidar de samambaias Para cuidar de uma samambaia, primeiramente pense sempre em um solo úmido. Nunca a deixe exposta em sol forte ou a ventanias. O melhor para essa planta é um ambiente com luz natural, ou seja, um bom lugar para ela é pertinho de uma janela. As samambaias precisam de uma terra com mistura de substratos naturais e rica em nutrientes, por isso, adquirem lojas especializadas adubos específicos de samambaias com NPK, para melhorar e prolongar sua vida útil. Quanto à rega, o importante é que esteja úmida. Se for colocado um aparador de água, pode ser molhado em dias alternados no verão e com intervalos maiores nas estações mais amenas. A dica de ouro é borrifar água sob as folhagens nos dias mais quentes para manter a planta sempre verdinha e vistosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto